Muitas pessoas começam a programar pela muita teoria, não é? Então, o que é que eles fazem? Eles vão na internet, escolhem a linguagem de programação, baixam, fazem download de um compilador, seja um compilador em C, seja um compilador Python. E o que é que eles fazem? Eles ficam focados só na teoria, só em linguagens e técnicas de programação. E isso cansa a mente, muita teoria cansa a mente. Você fica estudando estruturas de repetição, estruturas condicionais, if, else, todas as estruturas que existem dentro daquela linguagem de programação e você fica só na teoria, só na teoria, só na teoria e fica dizendo poxa, programação é chato, é muita teoria. Então, esse processo deixa o aprendizado ineficiente, ineficiente. Então, você não pode começar a querer programar dessa forma. Então, se você quer começar a programar, você não pode começar por aqui. Não comece por aqui pela muita teoria, tá? Só que você não pode começar a programar dessa forma. Então, você vai começar a programar dessa forma. Então, você vai começar a programar da teoria. O que é isso?